na semana passada e que estava muito cansada, estava cheia de calos nas mãos, ela usou até uma outra palavra que eu não lembro agora, mas estava com o corpo ali dolorido, e a Jane falou, não, você vai fazer, porque eu sou fazendeira e quem manda aqui nessa bagaça sou eu, você vai fazer. Bom, resultado, a Raquel não quis fazer num primeiro momento, ela não quis fazer, depois ali ela até desceu para fazer, falou, não, com o Lucas aqui eu faço e tal, mas a punição veio e os peões vão ficar 24, não, 48 horas sem gás, ou seja, comida, chuveiro, totalmente prejudicados, porque a Raquel Shirazade não aceitou tratar das ovelhinhas que são tão bonitinhas, mas que dá trabalho, cuidar gente, isso aí eu posso garantir para vocês.